Hello gente, tudo bem com vocês? Olha que o Kim, estou aqui ó Está dormindo Hoje eles estão completando 6 meses E eu estou em choque Porque parece que foi ontem Que eles tinham nascido Meu Deus, tá passando muito rápido E é isso, então acompanha aí hoje os 6 meses Do José Neto e do Theo E hoje com um tema maravilhoso Vem até com a cor, né E aí vocês vão ver Então acompanha aí Gente, é quem está se preparando Para o mês de 6 meses Né, Zé Neto? Olha aqui, Zé Neto Tomando banho Segurando com medo Da mãe derrubar Zé Neto Zé Neto, olha aqui Olha quem acabou de sair do banho Está todo fresquinho Todo cheiroso Né, Theo? Gente, eu errei o nome toda hora E isso aqui são diferentes Se fosse gêmeo de idêntico Isso estava errado Zé Neto Olha gente, olha o olhar dele De empinotizador Olha aqui para a câmera Olha isso Olha esses cílios Eita, se bateu O que foi que você está brava aí? Olha Se batendo inteiro Olha Ih, quebrou Gente, olha o novo Sullivan 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 José Ele vai ser o Sullivan E o Theo ainda nem tomou banho Vai tomar banho E vai ser o Mike Já estou dando spoiler Mas esse Sullivan Está muito chorão, gente Não, não pode O que foi? Vamos brincar Olha Olha, eu vou Uhul Ai, não dá Vou pegar esse chucalho aqui Olha Menino Ai, tá bom Olha, gente Quem está fazendo chucalho agora Ele pegou para fazer Lá ele tem que machucar Eu ia falar isso? Não vai poder mais Te salvei, amigo Vamos lá Vamos brincar com isso aqui Olha Não coloca na boca, menino Olha Eu sei fazer também, ó Você está rindo ou está chorando? Eu vou fazer também, ó Faz você agora Faz você agora Eu sei Vai, você agora Vai Ai, meu Deus Olha, gente Aqui está pronto O lookinho do Sullivan Ó Prontinho Cadê agora? Cadê o Mike? Cadê o Mike? A gente vai fazer o Mike agora Essa é a cara monstruosa Pé de monstro, pé de monstro, pé de monstro Tá, Sully Vamos lá Prepara Agora Puta que Ih, olha lá aqui Não deixa de tocar Não deixa de tocar O futuro é brilhante Na Monstruz S.A. Eu estou nesse Eu estou nesse Eu estou nesse Olha quem vai se arrumar agora Para fazer O lookinho dele do Mike Mike Eusowski Ah, ele vai combinar com o Mike Né? Né, Theo? Olha Branquelo Bicho branquelo Agora vai tomar um banhozinho Né, Theo? Theo está sério Olha quem está no banhozinho agora Olha a cara dele Está tomando banhozinho, né, Theo? Vai ficar cheiroso Hoje está fazendo seis meses, né? Olha ele embeu A água A pancinha dele Pancinha Pancinha de Bebum Gente, olha o tamanho desse menino O pé dele está vindo para fora Theo, Teoraldina Theo Já terminou o banhozinho, né? Olha aqui Olha a cara dele Tudo cheiroso Ó, vamos fazer um making of da roupa dele Até chegar o look normal Já colocou o body Já colocou a meia Qual vai ser o próximo, né, Theo? Agora vai começar a colocar o macacão Do Mike O que é isso? Body também Olha, 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 olha Esse aí vai super combinar com ele E quem deu os looks, mamãe? Quem, quem, quem? Tietchan Léo Eu mesmo quero jogar na cara assim Porque foi que eu comprei E virou tema dele de seis meses, ó Quando você quiser Que tiver seis anos Dez, quinze, vinte Quando você tiver seis meses Vai ser o tema Com essa roupa, ó Chique, né? Ó, vamos parar de resmungar, gente Eu vou dizer que ele está quase tudo pronto Né, Theo? Olha a carinha dele, gente Olha a carinha de safado Ó Piscando Vamos colocar agora o chapeuzito Tá meio amassado Mas tudo bem Não, olha o preço, hein Nossa, aquele doce Três e cinquenta reais E ele ficou assim, gente Olha o look dele Olha, gente Super combinou, né? Né, Theo? Amei É, muito legal Oi, oi Oi, oi Oi, oi José, Theo Té, tem coisa Té, olha aqui, Theo Té, olha aqui, Theo Oi, oi Theo Dá risadinha Fica mais pra cá, Laine Laine, mais pra cá Isso Theo É Theo, José Té, Theo Oi, Té, oi Té, oi Té, olha pra baixo Olha Theo Olha, Theo Eles tão querendo pegar o bolo, hein José É Não, só o José Vai Um, dois, três Theo Olha o cadastro de amarrado Vai cair Vai cair Tipo, uma imagem Vai cair 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 Comer na boca É Olha Ah, a Júri quer participar Do meu Oi 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 Ah não, vem na hora que eu vou pegar e ele vai começar a chorar Mãe Eu não tô com nada, não é que ele tá até o hotel Né? Tá com chão Ah não, 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 não José, olha a mamãe aqui, ó Ó o celular Gente, o tema é verde e azul Ó o meu chinelo, Tati Azul e verde Você viu, Tati? Eu vim do tema até no chinelo Tô no esquema Gente, eu não tenho maturidade pra esse menino com esse look Olha o look do Theo De Mike Auzowski É um dos filmes mais... Que eu mais gosto, Monstros de S.A. Olha isso Os bastidores ninguém fala Mas ó o rolê que a gente tem que fazer a foto dele Vou até virar aqui, ó Bom, eu tô aqui com o Birrento Olha Deixa eu arrumar a toca dele E foi isso, gente Mais um mês-versário dos gêmeos Tô muito feliz de ter participado de novo desse mês-versário dos meninos E bom Só parar pra pensar Falar, gente Tem seis meses Daqui seis meses eles vão ter um ano E é uma coisa de doido Enfim Até o próximo mês-versário deles Qual será o tema E qual será Agora apareceu um caminho aqui Tudo bom Só pra estragar meu vídeo, né? Querido Então é isso, gente Um beijo Até a próxima E um feliz mês-versário Pra José Neto e Tel Beijo, gente E um feliz mês-versário dos gêmeos E um feliz mês-versário dos gêmeos E um feliz mês-versário dos gêmeos Prepara Agora Puta que E olha lá aqui Não deixa de tocar Não deixa de tocar O futuro é brilhante na Monstros S.A. Eu tô nesse Eu tô nesse Abastecemos seu carro Aquecemos seu lar E l... Tu és pra mim Um chuchu Que colhe na vida Na liderança Randall Box Ah, meus parabéns Eu sabia que você ia chegar lá Ross, minha querida flor do campo Você tá fabulosa hoje Tu fez chapinha Quanta rola uma alisada no cabelo, né? Mantenha a máquina ligada e operando Eu me livro da criança E o cara que deixou ela sair Já era Eu tava tão preocupado E eu pensei Nunca mais fuja de mim, mocinha Que bom O que aconteceu? Cadê o lasal? Cadê? Vai sequestrar crianças Eu sequestrarei mil crianças Antes de deixar esta empresa acabar E vou silenciar qualquer um Que ficar na minha frente Boa mãe Entrou outro jacaré aqui em casa Outro jacaré? Me dá aqui, sapá Vem cá Não, ganhe ele Pega esse jacarão Toma Bom, adeus, garota Mãe, curta aqui É Ah, bu Foi legal Vai Vai crescer Adeus, bu Catinho Tá na hora do gatinho Tá na hora do gatinho 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 Tchau.